Os 60 anos de vida pública de Pedro Simão foram homenageados no Palácio Piratini, numa cerimônia prestigiada por ex-governadores, secretários, parlamentares e convidados. Simão recebeu do governador José Ivo Sartori a outorga da medalha Ponche Verde no Grau Grã-Cruz. Pedro, simplesmente Pedro, cabeça de homem, mas o coração de menino. Receba do Rio Grande do Sul aquilo que o Rio Grande deve ao senhor, que é no mínimo esta homenagem, que é a medalha do Ponche Verde, que homenageia todos os gaúchos lutadores. Esta homenagem que o senhor também entregou a uma grande pessoa, quando o senhor era governador, por isso nós lembramos disso. O senhor entregou a uma grande figura que ajudou a construir a democracia do nosso país, que foi Ulisses Guimarães. Caucho de Caxias do Sul, 85 anos, Simão foi líder estudantil, vereador, deputado, senador, governador, ministro e figura decisiva nos momentos mais importantes do Rio Grande do Sul e do Brasil. Foi longa a nossa luta daqui. Poderá continuar. Eu estarei humildemente aqui. A vossa excelência e os nossos companheiros, e o Rio Grande do Sul, tenho certeza que de pé estará pelo novo Brasil.